Bom dia alunos, tudo bem? Quem sabe meu nome? Meu nome é professora Mazé Tô substituindo a professora Juliana Isso mesmo, tô com 5 reais na bolsa 5 reais, é isso mesmo Hoje eu tô aqui pra falar do livro Pinóquio Olha que delícia, né gente? O Pinóquio, ele contou tanta mentira Contou tanta mentira que o nariz dele cresceu Cresceu, virou um negócio grande E ele ficou narigudo Não pode contar mentira, viu gente? Que é muito feio contar mentira Até babei, credo Mentir baba, tá gente? E também dar o nariz grande Não pode fazer isso, viu gente? Mentir é muito feio Essa é a lição de casa This is of Vamos lá.